Bem-vindos de volta ao Educast da Imaculada Rede de Educação, o pôde e o videocast que vai tratar sobre assuntos não só da educação, mas também importantes para a formação das crianças e jovens e para você, pais, mães responsáveis que estão aí conosco nos assistindo. Eu sou Rafaela Lupion e estou aqui hoje com a Irmã Regi, com o Breno, tratando de um assunto que é de extrema importância e relevância para todas as escolas brasileiras, que é o empreendedorismo e a inovação na sala de aula. Então, com a fala tão brilhante do Breno, nós podemos dar continuidade, Breno, pensando na formação, de como trazer esta formação para a educação, né? Como nós comentávamos no último episódio, falando desta importância de um empreender na escola, na educação e quais são os seus impactos na sociedade. Como que você vê a formação? Legal. Obrigado, Irmã Regi. Então, a gente falou em relação à forma como o professor lida com o aluno, isso é uma coisa, não basta só ter um material didático. E estava falando também sobre a abertura que os mantenedores de escola têm para justamente ir além do vestibular, que é absolutamente importante, mas se a gente tiver a necessidade de preparar os alunos para a vida, então existem outras coisas além do que é dado simplesmente no currículo. E é aí que entra o empreendedorismo, a educação financeira, a inteligência socioemocional. Como é que você faz isso de forma que vá fazer a diferença na vida do aluno? É sempre isso. Ele tem que se apaixonar por isso. E para ele se apaixonar, não pode ser simplesmente uma aula em que o aluno fica sentado em frente a um professor que fica fazendo o desenho no quadro. É preciso que ele participe, ele veja na prática, porque nada melhor do que ver como o aluno aplica aquilo na prática do que, de fato, ele vivendo. Ou seja, como é que você faz isso? É preciso que haja dinâmicas de empreendedorismo. Então, você quer empreender? Por que você não encontra um problema? Qual é o problema da sociedade, da sua comunidade que você vê? E problema a gente pode encontrar de qualquer coisa. Você pode acordar de manhã e você sentir, por exemplo, que você tem mais facilidade de acordar se a luz do seu quarto for acendendo devagarzinho. Você pode criar um softwarezinho que você linka ali com a parte inteligente da sua casa para fazer isso automático. Você pode, sei lá, ver que você está desperdiçando muito na sua pasta de dente. Então, você vai ver um fornecedor de pasta de dente e consegue fazer uma embalagem que seja com uma boca menor para sair menos pasta. Os problemas, eles estão por toda parte. Você pode encontrar algo novo que ninguém nunca resolveu. E, normalmente, essas coisas mais disruptivas, elas são mais arriscadas. Ou você pode fazer o que? Várias pessoas já fazem. Você pode abrir uma franquia de uma marca que já esteja validada. Você pode, por exemplo, criar um restaurante, um modelo de negócios que já é muito feito. E, quando você faz um projeto com um aluno em que ele tem que estruturar a criação de um negócio, não necessariamente para colocar dinheiro de verdade para criar aquilo, não é tese, mas para ele entender o processo, aí ele fala, poxa, se eu quiser fazer, eu já sei como. Eu sei como que eu encontro um problema, levanto hipóteses de uma solução para resolver esse problema, depois busco fazer vendas desse produto, pego feedbacks dos clientes para iterar e ajustar o produto, e, no final, eu posso apresentar o resultado de tudo isso, sem que tenha gasto dinheiro, sem que tenha necessariamente tido qualquer risco, porque foi feito dentro de um ambiente preparado, foi feito dentro de um ambiente que permite esse tipo de coisa. Então, no caso do programa na Jogues for Schools, o aluno tem uma dinâmica que ele faz um pitch de vendas, então ele cria toda uma tese de negócio e ele faz um PPT, um PowerPoint, para fazer o pitch de vendas do negócio que ele cria, o que ele existe, é só uma tese. Esse é o projeto final do primeiro ano do ensino médio que a gente faz, ele passa o ano inteiro aprendendo a Business Model Canvas, atividade-chave, recurso-chave, ele aprende a estrutura sobre como montar uma empresa, e aí depois ele tem que apresentar aquilo buscando fazer um pitch de vendas para investidores, sabe, tipo Shark Tank? Sim. Então, a gente faz isso, então monta uma banca de professores, para que o aluno apresente aquilo, e aí os professores vão sabatinar esse aluno, como aconteceria se ele quisesse fazer uma captação de verdade, que é algo que possivelmente se ele vai empreender ele vai precisar, afinal a gente não começa a vida cheia de dinheiro, né? Nossa, que legal, Bruno. Breno, eu vejo assim, no meu colégio a gente faz isso, tem um professor que realmente ele tem paixão pelo empreender, né, pela própria disciplina do médio. E todas as aulas dele são bem dinâmicas, inclusive ele traz esses empreendedores bem-sucedidos, e eles compartilham como começaram e onde chegaram, qual era o foco, qual era o propósito. E com isso a gente percebe os alunos, o interesse do aluno, bem como eles produzirem as coisas deles e também oferecerem isso para os colegas deles da sala vendendo, angariando o seu lucrinho, e também o que fazer com o que eles arrecadaram, para onde doar ou como administrar o pouco que eles receberam. Isso é muito importante, tem que ser mesmo algo inspirador e legal do que você está fazendo, é porque ao trazer pessoas que passaram pelos caminhos do empreendedorismo, elas conseguem encontrar um lugarzinho no coração do aluno que está vendo aquilo e fazer ele se identificar. Que foi o que aconteceu com você, né? Absolutamente. O aluno, ele começa a ver aquela pessoa como algo, sim, poxa, se essa pessoa fez, talvez eu consiga fazer. E ela, de repente, expande a cabeça sobre o que ela consegue viver na vida. Leva como inspiração. Leva como inspiração. E a gente precisa dessas figuras de inspiração mesmo, sobre o qual a gente se baseia. Porque isso, de fato, não só mostra que existem outros caminhos, mas, de fato, motiva a gente a querer fazer mais. Então, se, por exemplo, o aluno está muito acostumado a simplesmente estudar para fazer uma prova para algo que ele não entende como vai ajudar na vida dele, ele acredita que o estudo é algo ruim, é algo chato, que é sempre um compromisso que vai fazer eu se sentir pior quando ele terminar do que quando ele começou. mas, se a gente consegue mostrar, diferente de como, no caso, a experiência que eu tive com a minha mãe, voltando do trabalho, falando sobre os stories, mostrar que, na verdade, trabalho pode ser uma forma de atribuir significado à vida e não necessariamente algo ruim, que você vai ficar desgastado, a gente realmente consegue criar uma legião de alunos que querem transformar a sociedade. Eles não querem só sobreviver pela vida. Eles têm um propósito que faz com que, mesmo se eles tivessem todo o dinheiro do mundo e ainda quisessem continuar fazendo alguma coisa, eles iriam se meter em algum trabalho para fazer. Falei, absolutamente o que aconteceu comigo. Poxa, eu fui super abençoado, como falei com vocês. Pude atingir dependência financeira com 22 anos. Então, hoje eu tenho um pouco mais que isso. Estou com 27. Mas, naquele momento, eu tive a possibilidade de chegar e falar, beleza, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa assistindo TV o dia inteiro? Ou então fazer alguma coisa com a minha vida? Eu decidi continuar fazendo isso, criar outros negócios. E, hoje, eu tenho o privilégio de poder ter uma empresa de educação, justamente onde eu acredito que a sociedade precisa ser transformada também. Breno, assim, a gente sabe os desafios e que hoje não é fácil empreender no Brasil. Você acha que esse cenário tem a ver com o desconhecimento desses conceitos básicos dos empreendedores nesse processo? Se você pega a estatística das empresas que vão a falência nos primeiros cinco anos, que são 60%, o principal motivo é falta de conhecimento em gestão financeira. O segundo é falta de PMF, Product to Market Fit, que é criar um produto que o mercado realmente queira. O terceiro é má qualidade de recrutamento. Então, tudo isso vem por conta de falta de conhecimento. Se você não é dado conhecimento sobre como gerir partes básicas que qualquer empresa vai ter, inevitavelmente você está fadado a fracassar. Aqui a gente bate no Brasil por conta dos altos impostos e, de fato, a gente tem essas burocracias. É para você abrir um CNPJ, para você conseguir trazer funcionários. Agora, o Brasil não é o único país do mundo. Hoje a gente, por exemplo, tem uma isenção na tributação de dividendos. E que bom que a gente tem isso, porque isso é uma facilitação. Nos Estados Unidos, não. Não tem isenção, você bitributa. Você tributa se você está lucrando, você tributa se você está distribuindo para o acionista. Então, ainda que seja uma economia mais favorável ao empreendedorismo, existe o seu grau de dificuldade também. A gente não pode simplesmente assumir que porque a gente tem algumas dificuldades nossas que é impossível, porque senão a gente cai naquela mentalidade vítima de culpar o governo, de culpar... E isso é zona de conforto. É zona de conforto. É muito confortável. Ser pessimista, convenhamos, é a forma mais fácil de você viver. Porque se você acredita que nada pode ser feito, é a maior culpa que você tem para não fazer nada. Então... Para se conformar, né? Exato. Agora, se você acredita que sim, tem um caminho, aí beleza. Você vai lá levar uns tapas da vida e conseguir construir alguma coisa. Mas conhecimento, Eman Regi, é o maior minimizador de riscos que existe. Então, vamos supor, né? Vocês têm escola. Então, vocês entendem como faz a gestão de uma escola. Se eu quero abrir uma escola, você acha que eu indo a uma pessoa aleatória da rua, pegando todo o meu dinheiro e falo assim, olha, vou comprar uma escola, só que eu vou dar tudo na sua mão para você administrar. E é uma pessoa aleatória na rua que eu não conheço. Quais são as chances dessa escola dar muito certo? Certo. Pouco, baixas, né? Talvez exista um percentual mínimo ali. Porque vai que eu encontro uma Eman Regi no meio do caminho, essa pessoa aleatória. Por outro lado, e se eu falo diretamente com você e eu te dou essa oportunidade? E aí, você vai administrar uma escola que você já fez por anos. E você sabe como encontrar as melhores pessoas. Você sabe onde buscar os melhores materiais. Você sabe como encantar os professores. Você sabe onde buscar os fornecedores. Você faz isso, você vive isso. Será que as chances aumentam? Sem dúvida. O que é de diferente entre você e a pessoa que eu encontrei a edatória na rua? Conheça. Única e exclusivamente. E aí, a gente cai num tema, Breno e irmã, que é desafiador mesmo, né? Pra realidade do brasileiro. Porque a gente não tem essa bagagem de conhecimento hoje na escola. E também, por vezes, não tem numa formação superior. Você vai buscar isso aonde, Breno? Como? Eu achei super bacana a iniciativa dele de trazer isso pra dentro da escola. Justamente por isso. Porque a gente se preocupa tanto em ensinar o português, a matemática, a ciências, a história. Mas o básico, né? Que vai trazer bagagem pro menino ali na frente. Poder, de fato, voar e fazer aquilo que, de fato, ele acredita. Construir propósito. Às vezes, fica em segundo plano. Mas a gente percebe também, né? Essa resistência à mudança. Ah, sim. Era assim. Era preparar para vestibular. Então, se o meu filho não passa por vestibular é porque a escola não está atendendo a demanda. Mas vejo, assim, que as coisas estão mudando, evoluindo. E a cultura, ela leva anos a ser transformada. É lógico. E também, de novo, assim, não tem absolutamente nada de lado com o vestibular. Você tem que passar mesmo. Sim. Porque isso diz respeito não necessariamente à prática. Tudo bem você não usar ciclo de Krebs na sua vida, a não ser que você vá fazer biologia ou medicina ou biomedicina. Por outro lado, você tem que desenvolver algumas soft skills que são competências comportamentais, né? Que são indispensáveis independentemente de qual seja a área de estudo. Por exemplo, vamos supor que você vá estudar sobre NAD, FAD, ATP, ADP, ciclo de Krebs, coisa que a gente estuda na escola. Você se lembra disso, Irma Regi? Nossa, eu ia te dizer agora. Mas que memória, hein? Que o professor foi bom, hein? Eu passei por medicina, né? Tive que estudar um pouquinho. Ah, bom, então eu tô explicado. Eu ia dizer Jesus, essa aula eu voltei. Eu fiquei um pouco sem amigos durante essa fase de estudos, mas isso diz respeito a outra coisa também, né? Que é a obesidade mental. Quando você não tem nenhum propósito na vida, além de estudar também, você deixa de ser criança. Você deixa de poder curtir com pessoas e criar outras habilidades relacionais. Às vezes você pode ser um gênio da matemática, um gênio da biologia. E quando você vai sentar na frente de um empregador pra falar, você não consegue nem olhar no olho. Porque você tá com vergonha, não aprendeu a se comunicar. Daí do que que adianta? Você vai ter que lidar com o time, você vai ter que lidar com outras pessoas. Eu prefiro muito mais uma pessoa que seja sociável e que eu sei que vai conseguir ser um bom líder. E extrair o melhor de excelentes talentos do que uma pessoa que não sabe olhar no olho no olho. Vai sempre querer trabalhar sozinho e só vai me dar problema, ainda que seja um gênio, né? Enfim, perdi a fia do meado aqui que eu tô falando. Que a gente tava falando como é que, né, que você tava colocando tudo isso e a gente tava dizendo do desafio que é hoje de incorporar isso dentro da escola, né? Porque a preocupação da família, principalmente, já que a gente tá falando, né, aqui pros pais, pros jovens, enfim, eu acho legal a gente virar isso aí. Como é que a gente faz? Boa, muito bom. Então, como eu tava falando, não é um problema ser vestibular, única e exclusivamente. Porque quais são as habilidades que você desenvolve ao se esforçar pra passar no vestibular? Você desenvolve disciplina, você desenvolve resiliência, você senta a bunda na cadeira, irmão, e você dá conta do trabalho. Porque você ser empreendedor, ainda que trabalhar por um propósito, não é única e exclusivamente algo que vai ser gostosinho, vai ser super legal, né? Que você vai sempre estar apaixonado por fazer. Não, pô, dói também. Você pode botar dinheiro no negócio e não dá certo. Você pode ter que voltar alguns anos, retroceder alguns anos da sua vida se você fizer mais decisões. Agora, quando você entende que não é sobre as grandes decisões que você faz, é sobre as pequenas, você faz todo dia. E você pode fazer isso pra qualquer coisa e desenvolver isso pra qualquer coisa, mesmo que não vai ser aplicado na prática, você entendeu o jogo. Porque não é sobre a matemática, não é sobre a biologia, é sobre você entender que se você for bom naquilo, você vai ser bom em qualquer coisa. Se você for disciplinado a ponto de conseguir entender que nada vai tirar a sua atenção, o seu foco daquilo, você vai ser imparável. Então, vamos colocar isso daqui na escola. A escola tem que estar aberta, de fato, a continuar seguindo os seus princípios. Cada escola tem os seus princípios e valores. Isso não pode ser quebrado, porque isso é a identidade, a personalidade, o que traz vida a cada escola. Mas ela, seguindo o caminho de querer preparar o aluno pra vida, ela tem que também fazer o trabalho de educar os pais. Isso daqui que vocês estão fazendo, por exemplo. É muito legal, porque às vezes um pai que não tem essa cabeça de, poxa, existem outras coisas que às vezes não são todas as escolas que focam, mas também são importantes pro meu filho. E ele não sabia disso, mas agora talvez ele tenha uma outra visão. Então, a gente conseguir ir pra onde o pai tá, qual que é o canal de distribuição que você vai chegar? São as redes sociais, são as mensagens no WhatsApp, o e-mail. Qualquer canal que exista pra conseguir aumentar o nível de consciência dos pais sobre como os filhos deveriam lidar com a educação, como eles deveriam aprender essas outras coisas, isso precisa ser utilizado. Caso contrário, o que deveria ser o seu maior aliado, que é o pai, pra inovar e pra disruptar o status quo... Vai ser teu maior problema. O maior problema. E, pasme, a maior parte das escolas, ela não discorda de nada disso que a gente tá conversando. Elas concordam absolutamente. A maior dificuldade mesmo tá no pai. Porque o pai, ele tem a resistência. E o pai, ele quer que as coisas continuem iguais. O pai, ele às vezes acaba sendo aquele que, por excesso de amor, acaba contendo, às vezes, a possibilidade do filho florescer. E ele acaba sendo um peixe. E a gente viveu isso, né, irmã? Sim. Você lembra daquela reunião de pais, aquele auditório cheio? E os pais, angustiados, dizendo, tá, mas... Mas o que você tem que fazer com isso? Porque todo o novo, ele assusta, né? O novo assusta. E percebendo, assim, na tua fala, a paixão que você tem pelo empreender, né? Você pode... Imagino, assim, que você tem muitas histórias a nos contar sobre como que você tem o sucesso nessa tua jornada. E eu acredito que você pode compartilhar conosco uma história que te dá orgulho nesse desenvolvimento desse trabalho com o programa de Jovens for Schools. Você consegue colocar isso pra gente? Demais, claro, pô. Eu tenho uma que eu nem trabalhava diretamente com educação de paz. Mas em 2021, eu queria entrar nesse mercado com um propósito, né? Não necessariamente pra construir um programa que fosse ser um negócio específico. Mas eu comprei algumas passagens, fui fazer algumas viagens pelo Brasil e conversar com alunos de escola pública. Hoje, a gente só atende escolas particulares. Mas naquela época, não tinha programa nenhum, mas eu tinha propósito. Então, vou aqui numa escola pública pra conversar com esses meninos e ver qual que é a realidade deles na prática. E aí, eu fiz uma dinâmica de vendas numa das palestras que eu dei. Então, foi um processo de ensinar se dinheiro era bom ou se era ruim. Na verdade, dinheiro não é só uma ferramenta neutra, ele não pensa, não fala. Mas depois, ao longo do tempo, foi mostrando que quando você vende, é o ato de você ajudar a pessoa a entender como você pode fazer a vida dela melhor. Vender, existe esse estigma, né? Essa coisa de, nossa, poxa, vendedor, sai. Eu não quero, eu não gosto de vender. Só que você vende quando você coloca uma roupa. Você se vende quando você fala de determinada forma. Você tá continuamente causando uma impressão numa pessoa. Melhor que seja uma boa. Impressão. Então, você precisa aprender a vender. Eu tava ensinando isso pros alunos, né? Nesse palestre que eu tava dando. Daí, teve uma escola em Salvador. Em que tinha um menino. Era aquele, assim, da pá virada completamente. Escola pública, ele tinha 17 anos. Ele tava no primeiro, no nono ano do ensino médio. Então, completamente fora de faixa. Deveria estar no terceiro ano do ensino. Desculpa. Ele tava, deveria estar no terceiro ano do ensino médio. Tava no nono ano fundamental. Tá? Então, tava 3, 4 anos ali fora de faixa. E aí, quando os alunos começaram a entrar, a professora, ele falou assim, Patrick, você fica aqui do meu lado. Você não escapa de mim. E aí, ele foi pro outro lado da sala ali. Claro. Óbvio, né? Deu o comando certo, né? Pois é. E aí, o que aconteceu? Eu acho que a professora ficou envergonhada. Não queria fazer um alvoroço pra, poxa, pro Breno ali. Que esse rapaz que, de repente, ia chegar. Não queria causar nenhuma pressão. Deixou quieto. E ele tava insuportável ao longo da palestra. Mas insuportável. Não parava de falar. E eu, continuamente, tava tentando chamar ele pra, não chamar atenção. Mas fazer perguntas pra ele aumentar a participação. E aí, ele meio que foi, ao longo do tempo, foi cozinhando. E ele foi se interessando um pouco mais. Daí, chegou na dinâmica de vendas. Qual que era o objetivo? Eu dei cartão. Cartão pra todos os jovens ali. Todos eles tinham, por exemplo, um cartão que tinha a figura de uma bicicleta. Ou de um computador. Ou de uma vassoura. E eu falei assim. Eu dei dinheiro pra todo mundo. Dinheiro de mentirinha, né? Todo mundo ficou ali com 120 reais. Alguma coisa assim. E aí, todo mundo tinha esse cartão com objeto. E tinha dinheiro. Eu falei, ó. Vocês têm um objetivo. Vender. Hoje, vocês precisam ser vendedores. Então, quem terminar com mais dinheiro. Conseguindo vender esse objeto que você tem pra outra pessoa, vai ganhar essa dinâmica. E aí, os alunos, eles começaram a vender. E aí, alguns alunos, eles simplesmente tiveram uma vassoura e falaram, olha. Eu vou comprar aqui um... Desculpa. Eu esqueci de uma informação importante também. Eles tinham que vender, mas eles tinham que comprar de outra pessoa. Senão, todo mundo só ia tentar vender ninguém aquele e gastar dinheiro, enfim. Então, tinha que vender, tinha que comprar. E quem terminasse com mais dinheiro era ganhar. Aí, os alunos, eles chegavam e falavam, ah, vou vender a minha vassoura aqui. Vou comprar esse negocinho por um preço baixo. Vou vender o valor mais alto. Beleza. Acabei. Fiz a minha parte. O Patrick. Esse moleque foi um monstro. Ele chegou. Ele começou a vender. Com os pitches de venda, mas não. Essa aqui é uma vassoura. Que ela foi criada por artesãos da Idade Média. E eles costumavam chamar essa vassoura como uma forma de varrer os males das suas vidas. E princesas usaram ela. Ele começou a agregar valor ao produto, sabe? Tentar diferenciar aquilo. E ele vendeu isso. Vendeu a vassoura. Comprou o computador. Ele fez o mesmo com o computador. Ele começou a tentar vender o computador que ele tinha comprado o outro. Por um preço mais caro do que o que ele comprou. Fazendo pitch de vendas. Ele fez isso várias vezes. Comprando algo mais barato e revendendo mais caro. E aí? A gente vê quem ganhou. O Patrick, é claro. O moleque mais da pá virada. Que estava fora de faixa. Que o dia inteiro fica ouvindo a professora dizer que ele não presta. Foi o moleque que ganhou a dinâmica. Isso mostra que às vezes a gente quer de fato usar a nossa régua para medir um ser humano. Que não pode ser medido por um número. Como é que você mede a habilidade de uma pessoa de se relacionar com outras pessoas? Como é que você mede? E olha o valor que esse menino pode dar. Então, eu trouxe ele ali no púlpito, no palco ali da escola. Talvez seja a primeira vez em que ele foi reconhecido por algo que ele fez bem. Vai ser recriminado por tantas coisas que ele faz mal. Então, a gente não pode julgar todos os alunos da mesma forma. De fato, entender suas potencialidades e mostrar o que eles podem explorar. Eu não posso ensinar alguém a querer se forçar a fazer uma coisa que ela não quer. Ela não tem talento para fazer. Mas eu preciso mostrar que existem caminhos e que, dados as ferramentas básicas, você expande muito o leque de possibilidades. Ah, irmã. Eu acho que o Breno terminou aqui a reflexão nesse nosso episódio de um jeito bem provocativo. Porque ele trouxe algo que a gente vive de forma muito intensa dentro da escola, né? Que é justamente o desafio de lidar com o diferente. E nunca deixar de potencializar todos aqueles que nós temos de acordo com aquilo que se tem de melhor. Eu acho que é uma reflexão e tanto, um aprendizado que a gente tem que carregar. Porque é a nossa luta diária. E certamente você deve ter aí um monte de coisa para falar sobre isso. Realmente, Breno, percebe-se que os alunos eles querem ser vistos. Quando eles são reconhecidos, eles se sentem valorizados e realmente o potencial deles expande. Então, este momento eu gostaria de refletir sobre esses pontos que nós discutimos hoje. que é o empreendedorismo na educação, podemos assim dizer que ela é uma ferramenta aliada, né? Que pode transformar vidas, porque ela está moldando o nosso presente e também o futuro. Então, também percebemos o quanto às vezes é crucial, né? A gente continuar, explorar esse potencial de uma forma ética e consciente de tudo o que está acontecendo. devido às demandas que nós convivemos, vivemos e no dia a dia a gente experimenta na prática. Mas também acreditar, ter essa esperança de que tem várias oportunidades. E elas nos aparecem diariamente. Precisamos abraçá-las. É verdade. Mas eu vou segurar aqui agora, para que a gente possa finalizar esse nosso segundo episódio sobre empreendedorismo e inovação na sala de aula, com esse privilégio de estar aqui hoje sentado nessa mesa com a irmã Regi, com o Breno, discutindo um tema que é fundamental e essencial, e que nos provoca a repensar não só a nossa prática pedagógica diária, mas também a organização do espaço escola como um espaço promotor e potencializador das oportunidades para as nossas crianças e jovens. Então, você que está aí com a gente, continua aí, porque já já a gente volta com um outro episódio, o último episódio dessa série, para que você possa também se deliciar aí junto com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.